Beijinho no ombro, recalque passar longe, beijinho no ombro só pras invejosas de plantão, beijinho no ombro só quem tá achando compromisco, beijinho no ombro pra quem tem disposição. E aí galera, você que tem disposição, vamos pra Cats hoje, hoje é sábado, hoje tem show com as drags, as melhores drags de Curitiba, Brittany Sky, Tina Simpson e Tabata Close, muitas brincadeiras no palco da Cats, e também o DJ convidado Ed Silva, Ed Silva quando vai na boate ele toca super bem, super faz pegar fogo na pista da Cats, e os DJs residentes Curu e o DJ Thiago Day, tudo bem? Vem pra Cats hoje, você que tem disposição, beijo do promiscuo, tchau tchau! Desejo a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória, bateu de frente eu só tiro porrada e bomba.